Bem-vindos a mais um vídeo de Hunter x Hunter, dessa vez a análise do capítulo 392, hein gente? Chegou, chegou primeiro em espanhol, depois em inglês, eu quero até saber de vocês quando é que chega em português o capítulo, tá bom? Uma curiosidade, precisei puxar a análise do sábado pra sexta de manhã e aí a gente montou parte do roteiro juntos. Foi bem legal, eu gostei muito da experiência de estar pesquisando, debatendo as coisas com vocês e acho que eu vou fazer uma parada dessa com um One Piece, velho. Acho que 2023 pode rolar uma parada dessa, ainda esse ano, né? Vamos ver direitinho, tá? Então, ó, quem tá ao vivo, manda sub, manda bits, manda donates, tá bom? Pelo canal Matheus Joy Boy. E quem tá no All Blue, é outro projeto, é o projeto On Demand, onde vão parar esses cortes, tá bom? Manda um valeu e também, ó, pix na descrição. Bom, gente, vamos lá pro capítulo 392, que foi um pouquinho cabeçudo, tá? Não diria muito cabeçudo, não naquele nível do monólogo do Riham, tá? Mas ele teve umas informações importantes aqui, umas análises, né? Por parte de alguns personagens e uma movimentação intrincada. O título do capítulo é Informação. É uma parada que tá sendo importante em todos os níveis do navio baleia. Informação é vantagem nas estratégias no primeiro andar, na batalha de sucessão dos príncipes, né? O Kurapika tá usando muito bem o poder de informação sobre o Nen no aulão que ele tá dando. E aqui, as máfias Shu e Sha também tão precisando de informações pra saírem na vantagem nos convéses inferiores. Convéses inferiores, né? Pegando os andares 3, 4 e 5 do navio. Tá bom? Valeu, Pedrinho de Batalha. Obrigado pelo seu sub. Bom, gente, vamos focar primeiro, né? Na máfia Shu, que protagoniza a primeira etapa do capítulo. Ainda a gente vê os passos do Hirindi Bigandafno, o segundo em comando da máfia Shu. E, bom, depois do estribilho do capítulo 391, chegam militares ali pra ver aquela confusão. E a gente tinha levantado essa bola. Opa, a parada low profile já não tá mais tão low profile assim, né? Ao ponto que chamou a atenção dos militares. Chega lá uns 3 pra tirar satisfação com o Bigandafno. Pô, tem um cadáver aí? Não. Padule tá vivo. Ora, mas a gente não viu o Bigandafno fazendo o próprio Padule se matar com o machado, né? Ele até geme de prazer porque ele é tanto caça quanto caçador e pá. Mas, bom, a gente vê, né, que nesse diálogo aí, um dos soldados, o Bigodudo, ele quer vender uma informação. E essa informação, gente, é nada mais, nada menos do que a localização da Morena Prude, a líder da máfia A, que comanda o terceiro andar, que tá instaurando o caos com 23 assassinos. Naquele joguinho que a gente explicou muito bem como é que funciona o Hatsu dela na análise do 391, tá bom? Eu tô querendo contextualizar certas coisas do que tá acontecendo no Navio Baleia pra vocês, mas eu não vou contextualizar uma coisa que eu acabei de contextualizar no review recente, tá bom? Se você quer alguma explicação, comentário sobre o Hatsu da Morena, vai no vídeo do 391, beleza? Bom, e eu adorei o reflexo do Bigandafno. Então, eu tenho a localização da Morena Prude. Quanto é que você oferece? E o Bigandafno, 50 milhões. Na lata, sim, o Bigandafno manda, velho. Então, o Bigandafno, ele tá querendo saber de onde é que esse bigodudo militar tirou essa informação. Ele tem um contato, né, responsável pelas tubulações do navio. Como contato é importante, né? E que contato que realmente, velho, se tem alguém responsável por tubulação, cabeamento no navio, esse cara sabe muito sobre a estrutura e a planta do navio. Não, tem um quarto secreto que não tá nas plantas oficiais. Então, eu sei onde tá. E eu te levo. Tu não quer pagar os 50 milhões agora que tu não confia, mas pelo menos paga 30 milhões de adiantamento. E aí o Bigandafno também fala, né, beleza, mas você vai me levar lá. Porque se for mentira, tá lascado, né? Aí o cara, não, eu levo. Tá de boa. Pô, então é uma oferta tranquila pro Bigandafno. E aí ele vai preparar o dinheiro, né? Agora uma coisa. Tá sem sinal de Wi-Fi aí, né? Porque, tipo, a gente, quando eu tava fazendo as leituras aqui do volume 33, é muito focado nesse volume no Jim Freaks. E como ele transfere altas quantias de dinheiro, enquanto hanta, pra o grupo do Pariston e do Beyond Netero. Por que que o Bigandafno não transferiu rápido? Será que, como segundo em comando, ele primeiro precisa falar com o chefe dele, né? O Onion Long Bao, chefe da Mafia Shu, ou dá o dinheiro em cash? Não pode transferir? Eu acho que é isso, né, gente? Pra ele preparar o dinheiro, tem que dar numa maleta, né? Bom, é aí que a gente vê porque o Padulo seguia vivo. Ele tá sendo controlado por uma tal de Misha Rao, que tá morta. Gente, eu achei um conceito tão bom, até pra filme de terror. Vocês já assistiram Maldição na Residência Hill? Na mansão Bly? Velho! É aterrorizante essa parada da Misha Rao. Ela é da família Shu, e ela tem uma habilidade que você também pode ler como La Vie en Rose. É a música, né? É um nem pós-morte. Tipo, quando alguém da máfia se envolve num assassinato, no caso, o Hiringi Bigandaf não matou alguém, a Misha Rao aparece pra se livrar do corpo. Ela manipula o corpo. Ela morta manipula o corpo. E depois que ela se livra do corpo, ela desaparece. Então ela é um fantasma da máfia Shu. Eu achei genial isso, velho. Genial no que se refere ao conceito de terror aplicado em Hunter x Hunter por parte do Yoshihiro Togashi, né? Que homem! Que autor! Monstro, monstro! E aí, né, a gente também vai pra o núcleo de Lynch e Zakuro. Que estão aí, seguindo ordens do Bigandaf. Não, elas também são da máfia Shu. Estão procurando o Hissoka. Elas até socam. Elas rissocam um cara que não era o Hissoka. Eu fiquei com pena dele, velho. Tanto é que a Lynch fala, pô, bora ignorar essa galera mais alta que claramente não é o Hissoka. E aí, né, Zakuro fala, pô, a gente não sabe a habilidade do Hissoka, né? Então, vai que ele consegue se disfarçar? A gente sabe que ele consegue se disfarçar. E ainda tem a possibilidade, pô, vai que ele consegue encolher, né? Doideira, velho. Como você precisa avaliar todas as opções e são opções infinitas, né? Na parada. Então, é... Elas estão ali andando. Gente, não é que diante delas, no terceiro andar, não aparece Rissoka, velho. É muito emocionante para o fã de Hunter x Hunter. O Rissoka está aparecendo depois de tanto tempo. Fico assustado dele estar no terceiro andar sozinho. Beleza, é o Rissoka, mas está a Genni e o Hissoka inteira procurando o cara para matar. Sabe? As intenções da Máfia Cha e Chu também não são boas para com ele. Esse cara precisa subir logo para os andares superiores. E é muito legal que tanto a Genni e o Hissoka quanto o Rissoka estarem aí no terceiro andar. A gente já tinha visto, né, que a galera já tinha investigado o quinto andar, o quarto andar. Nada dele está no terceiro. Muita gente teorizava que o Rissoka poderia ser o Berylente, que está aprendendo nem com o Kurapka, mas isso indicaria que ele estaria no primeiro andar. Eu acharia muito o Pica das Galáxias se ele já está no primeiro andar. Quando eu li os volumes encadernados, o Berylente, ele não tem coraçãozinho, espadas, né, o Snipe de baralho nos balões dele. Isso é uma parada de scan. Acho que é por isso que muita gente pensou no Berylente, né? E... Tá aí o homem, velho. Cabelinho penteadinho, né? Cabelinho de Playmobil. Tá com... Tá de preto, tá? Que ele também não pode estar com os trajes de... bobo da corte dele, né? Senão vai dar muita pinta, velho. É muito legal que a Lynch já vai bater nele. Mas o Rissoka contra-ataca ela já apaga, velho. Carai! Desculpa, eu precisei me defender aqui. E aí, Zakuro chama o Rissoka pra base da Máfia Shu. Lembrando que a base deles é logo no quarto andar. E aí o Rissoka dá uma risadinha. Né? E aí, gente? Será que ele vai descer pro quarto andar? É muito perigoso, velho. A segunda etapa do capítulo é focada na Máfia Chá. Foi essa parte que a gente montou o roteiro juntos aqui em live. Eu amei. E... A gente vê uma cena com o Tsundoke da Máfia Chá. Tá? Ele tá conversando com a velha que é uma trambiqueira. Ela tem um quiosquezinho que vende um monte de coisa. Eles começam conversando sobre os militares, sobre esse alvoroço no terceiro andar e tal. Eles estão no terceiro andar, né? E aí ele pede um cartão de autógrafo pra pra veinha. No capítulo 380 queria agradecer ao Tó e ao Romero por terem apontado essa informação. Mostra que o Tsundoke tava procurando um cartãozinho de autógrafo porque ele quer autógrafo da galera da Genê Ryodan. O cara é fã. Quem não queria, hein, gente? Um autógrafo. E aí lá no Japão, gente, tem essa parada assim de cartãozinho de autógrafo. aqui a gente pega, ó, ei, ei, Curoro Lúcio, vé, dá um autógrafo aqui no meu mangá, ó, aqui, ó, aqui no comecinho. Né? Mas não, ele quer, ele é metódico, vamos lá, é, é, pegar um cartãozinho de autógrafo, né? Nesse quiosque da véia tem, tipo, bebida, cigarro, drogas, tipo, tudo que gera vício, basicamente, né? Então, ela diz, pô, não tem essa baboseira aqui e nem acredito que você encontraria no centro comercial ou no mercado negro. Não tem. E aí, pô, velho, o cara, ele tá focado naquilo, né? O Tsundoke quer porque quer. E aí, tipo, eu fiquei pensando, será que isso é uma condição pra ativar o Nen dele? Ele é um um fanzão de várias coisas, de várias pessoas, de vários grupos, Guinei Ryodan, por exemplo, ele deixa de propósito o cartãozinho de autógrafo dele em um lugar. Quanto mais difícil pegar o autógrafo num cartão, mais forte vai ser o Hatsu dele? Teoria, tá, gente? Não sei. Então, é, ele até diz, pô, eu preciso ficar sozinho, né? Me livrar dos meus amigos pra poder pedir o autógrafo. é mais uma condição ou é porque ele tem vergonha de ser fanboy, tá ligado? E ele puramente tá sendo um fanboy. Aí você diz, pô, Matheus, pra ter focado tanto nesse cara, eu acho que é algum poderzinho. Mas o motivo de ter focado no Tsundon, que nesse capítulo, é outro, né? Porque a velhinha diz pra o Tsundon que procurar por Iorozuia no primeiro andar. Você tem que ter dinheiro e contato. porque o Iorozuia, tipo, o que não tiver no navio baleia, ele manda trazer do continente. E, gente, é essa informação que é importante no núcleo do Tsundon, porque é um delivery pro navio baleia, só pra rico e precisa de contatinho. Mas, é, isso pode explicar como o Togashi pode inserir o Gon e o Killua no navio baleia caso eles já não estejam aí. Tá? Porque, por exemplo, o grupo do Pariston não apareceu ainda, é, o Jim Fricks, e a gente sabe que eles estão querendo ir pro continente sombrio. Então, ou eles estão aí já no navio ou vão pegar o delivery. Tá ligado? Aí a velhinha explica que é, transporte aéreo, via dirigível, Tem até um esqueminha. É, precisa ser até 14 dias desde que o navio baleia partiu, parâmetros. Estamos no décimo dia, tá? Décimo dia de viagem. Então, dá tempo de pedir por transporte aéreo. O transporte naval precisa estar no décimo primeiro dia. E por drone, dá pra quebrar um pouco esse deadline aí. Vai além dos dias limite. E, pô, o drone pode levar um cartãozinho, né? Não é uma carga pesada, grande. Então, dá pra o Tsundong usar o drone. e aí o Tsundong ele pensa, pô, eu vou capturar o ressoca e comprar o delivery do meu cartãozinho. Tenho 4 dias pra isso. Se ele diz que tem 4 dias, ele não vai usar nem drone, nem transporte naval. Ele vai usar o aéreo, pelo visto, pra chegar mais rápido, né? Acho que é isso que ele quer dizer quando ele assume que só tem 4 dias. e aí é legal, né? Tá vendo a minha preocupação com o rissoca? Mas também ficar preocupado com o rissoca, né, gente? Quem sou eu? Porque o rissoca é um monstro, é um colosso, é só ver o que ele fez com a Lynch no capítulo. E aí, ainda na Máfia Chá, a gente tem uma análise da situação toda que tá rolando nos três últimos converses, os andares 3, 4 e 5, por parte do Wang, o segundo em comando da Máfia Chá. Ele tem uma posição aí igual a do Big Gandafino, né? Só que pra Máfia Chá. Então, o Wang, ele analisa que, pô, os membros da Gany Hyodan são muito prudentes, que eles poderiam estar se arriscando aqui em cima, mas eles estão no nosso QG, no quinto andar, o QG da Máfia Chá, né? Estão lá especificamente Feitan, Nobunaga e Finks. Eles, só no quinto andar, já entenderam tudo que tá rolando com as Máfias, o que é que eles estão precisando fazer, a moeda de troca, pegar o Rissoca, a Máfia Eita, causando alvoroço, né? Então, pô, qual é a conclusão disso tudo? Não dá pra manipular a Gany Hyodan, é melhor deixar, eles têm um objetivo, a Máfia Chá tem um objetivo de matar um por um, são muito perigosos, questão de território também, né? Então, é melhor deixar a Gany Hyodan brigar com a Máfia Eita, da Morena, que tá causando caos, né? O foco é encontrar o Rissoca pra fazer a Gany Hyodan e a Máfia Eita se matarem, certo? E a gente sabe que o objetivo da Gany Hyodan é matar o Rissoca e depois pegar tesouros no primeiro andar. Carai, gente, tá muito bom Hunter x Hunter, pô. As intenções de cada um, sabe? As coisas se afunilando cada vez mais, né? E aí, o Wang até diz que a Máfia Eita tá no caminho, é um obstáculo, não sabemos quantos são, mas nós sabemos, são 23, podem ter usuários de Nen, e tem, por conta do jogo da Morena Prude, a gente viu que os três que atacaram Bigandaf no capítulo passado já estão nível 20 pra cima, lembrando que no jogo da Morena Prude quando você chega no nível 20 você ganha habilidade, a minha grande preocupação, além dessa, é quando chegarem no nível 100 que eles vão poder criar suas próprias colônias no navio e vira aí uma reação em cadeia, né, de... porra louquice do navio, véi. Então, o Wang até fala pro grupo da Máfia Xá tome muito cuidado com o Rissoca e adorei o parâmetro que ele usou, ele é apenas dono de um dos últimos andares da Torre Celestial. Ele é que chama o Kururu Lúcio pra lutar, né? Então... Sinta o poder do homem. E aí, gente, eu acho que a minha preocupação com o Rissoca é mais do tipo narrativa, tá ligado? Ele sabe se defender. E... o Wang diz, pô, se o Bingandafno da Máfia Xú achar, é bom também. É o segundo melhor cenário. O melhor cenário é a gente achando. Mas se o Bingandafno achar, a gente pode entrar num acordo aqui, né? E aí, o final do capítulo é focado na Genei Ryodan. Tivemos um momento pra Máfia Xú, outro pra Máfia Xá. Eu quero Xú, eu quero Xá, então... Xá, 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 agora Genei Ryodan. Então, no quinto andar, como o Wang lembrou a gente, o Nobunaga cogita chamar o Franklin. O Franklin não gosta muito de espaços fechados, né? Mas qual é a proposta do Nobunaga? Não, pô. Finks e Feitan ficam aqui e eu e o Franklin a gente vaza pra procurar nos outros andares. Ou seja, você vê que por mais que o Wang tenha aquela visão da Genei Ryodan como frios e calculistas, não sei o quê, o Nobunaga particularmente tá impaciente. E o Feitan que tá ali deitadinho diz, ó, tem paciência, o Franklin não vai vir pra cá e com três de nós esse assassino aí que tá avisando a gente não vai atacar. Só que o Luini ataca aquele recinto, né? Ele atrai os soldados da máfia Xá e os captura, os caras somem e ele começa a abrir uma fenda, velho, e começa a encarar esses três da Genei Ryodan e eu fiquei, velho, esse cara ele é louco, só pode, né? Mas eu acho que ele tem pouca informação. E por que que ele tem pouca informação? Pelo que se segue. Porque ele diz, vocês não estão agindo de acordo com a Wikipédia. Wikipé no mangá, né? Mas a gente, vamos chamar de Wikipédia. Então, tipo, pô, ele tá se baseando em informação de Wikipédia e por isso provavelmente tá subestimando, né? o Finks, Nobunaga e Feitã. Então, ele vai dizendo, pô, vocês poderiam matar todo mundo e ir pros andares de cima investigar. A Wikipédia diz que vocês são um grupo de ladrões malvados e desumanos, né? Então, eu acho que eu vou ter que editar essa parte. E aí, o Nobunaga saca a espada no final do capítulo e diz, edita e coloca lá que a gente é, somos impiedosos com idiotas insuportáveis. E acaba o capítulo. Então, pô, vai ter briga e eu acredito que esse cara vai ser humilhado, gente. Não é possível. Feitã tá aí e ainda tá Finks e Nobunaga. Pelo amor de Deus. É três da Trupa Fantasma. Três da Ganei e Ryodan. Então, pô, baita capítulo. Ele teve umas informações muito importantes. Eu tô amando cada núcleo do Návio Baleia. Tipo, pô, se for pro Kurapika, que ótimo. Se for pro terceiro andar com o Rissoca, que ótimo. Se centrar na Ganei e Ryodan contra o Luine, que ótimo. Se for centrada no Bigandaf, no Nuang, que ótimo. Tá muito bom, velho, muito bom. É verdade, na scan tem uma foto colorida do Rissoca, não é, Romerinho? Muito bom. Gente, essa foi a análise. espero que vocês curtam e apoiem a retórica que a gente tá tendo aqui pra Hunter x Hunter. Tá bom? E é isso. Apoia pra essas análises continuarem e até a próxima.